Luz das nações que dissipa as trevas Abre os meus olhos pra ver Lindo tu és, eu só quero adorar-te Dar os meus dias pra ti Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer-te És meu Deus Totalmente amável Totalmente digno És maravilhoso Para mim Rei sobre todos Tu és exaltado Entronizado nos céus Humildemente vieste a terra Te entregou por amor Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer-te És meu Deus Totalmente amável Totalmente digno És maravilhoso Para mim Para mim Não saberei Quanto custou Ver meus pecados Lá na cruz Não saberei Quanto custou Ver meus pecados Lá na cruz Não saberei Quanto custou Ver meus pecados Lá na cruz Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer-te És meu Deus Totalmente amável Totalmente digno Totalmente digno És maravilhoso Para mim Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer-te Vim para adorar-te 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 Legenda Adriana Zanotto